Você está vendo? Olha só, a cor cubaço já está ficando, você percebe aí que o branco já apareceu, então isso aqui tem uma mistura muito forte, quando você joga ela, a sujeira vai embora, o efeito do bicarbonato já começa a agir, a nossa misturinha aqui já começa a aparecer, você vai aplicar aqui, olha, você percebe isso aí? Ele tira a crosta, é como mágica, essa aqui é a melhor mistura para a limpeza que existe, dois pacotinhos de bicarbonato, vou colocar aqui nessa vasilha aqui, bicarbonato você sabe que é um produto aí que as guiaristas, as donas de casa usam muito, água oxigenada pelo número 40, vou colocar aqui a água oxigenada, olha só, o vidrinho todo, porque essa água oxigenada vai fortificar essa mistura, Ah, entendi, e tem seu volume 40, volume 40, remove gordura, o vinagre remove sujeira, o vinagre remove aquelas crostas difíceis, o vinagre é muito bom principalmente para quem vai trabalhar com limpeza pesada, 150 ml de vinagre, então é muito fácil, é uma misturinha que você vai fazer só com produtos baratos, o vinagre ele tem esse poder aí, olha só a reação que o vinagre está causando aqui, você está vendo essa reação aqui, olha só, você está vendo, essa reação mágica aqui, é ela aí que vai remover a sujeira difícil, ela remove qualquer mancha difícil, qualquer gordura, qualquer crosta, isso aqui é muito poderoso aí, as guiaristas usam muito isso aqui, eu vou colocar aqui, nessa mistura, vou acrescentar aqui até 3 litros de água, né, então porque eu quero aqui que renda uma quantia aí boa para mim, mas se você quiser fazer com menos, pode fazer também, então eu já coloquei 1,5 litro de água aqui, já vou colocar mais o resto aqui, porque eu quero 3 litros, vou colocar aqui 150 ml de detergente, entendeu, de qualquer marca, de qualquer cor, não tem problema, o detergente aí vai fortificar, ele vai cumprimentar a ação de limpeza que o bicarbonato, o vinagre, a água oxigerada tem, então o detergente aí tem um efeito muito forte aí, pessoal, vou colocar aqui um desinfetante, né, então você sabe que o desinfetante, ele tem essa função de desinfetar, ajuda aí na questão de higiene, de matar germes, bactérias e também para dar o cheiro, né, então ele é melhor do que a água sanitária, então isso aqui limpa e dá um cheiro incrível no ambiente, então isso aqui é o segredo aí das guiaristas, é o segredo aí do pessoal que trabalha com limpeza pesada, porque além de limpo, o seu ambiente vai ficar bem agradável, vai ficar um cheiro gostoso, olha o que eu fiz aqui nessa tampinha, esse litro, tá vendo? Por quê? Você sabe por quê? Não. O efeito da água oxigenada pode causar gases, então o furo vai ajudar com que o ar saia, então não corre risco aí dessa misturinha aqui estufar o seu vidro e às vezes até estourar um pouco para cima, né? Olha, vou encher aqui o meu rito, né, você vai ver quando você aplicar isso aqui, você remove a sujeira igual mágica, é o furinho na tampa, então se tiver estampado o ar começa a estufar, então por isso é importante ter um furinho para sair da de ar. Ou deixar numa vasilha aberta assim, né? É, ou deixar assim, né? Esse aqui eu vou deixar na vasilha aberta. Você tá vendo meu vaso aqui? Você percebe que o meu vaso já está todo encardido, todo amarelado, devido a ação no tempo, a sujeira, a crosta, enfim, olha só o poder disso aqui, olha quando eu aplicar, olha só, você tá vendo? Olha só. Sim. Olha onde eu aplico, ele já começa a agir, a ação do bicarbonato, então eu jogo aqui, olha só, junto com a ação dessa mistura mágica que a gente tem aqui, então você tá vendo, né? Olha só. Então é por isso que, olha só, a cor com vaso já está ficando, você percebe aí que o branco já apareceu, então isso aqui é uma mistura muito forte, ele serve para qualquer limpeza pesada, é muito boa mesmo essa mistura. As viaristas usam muito isso aqui no seu dia a dia aí. Olha só, a gente vai fazendo descarte, e conforme a descarte vai crescendo, né? Você já percebe que o branco vai aparecendo aqui, olha só, então você já percebe aí, né? Sim. Toda aquela crosta que estava aqui, toda aquela crosta, toda aquela sujeira, você percebe aí que já saiu, né? Vou aplicar aqui, olha, olha, você percebe que a sujeira saiu, ele tira a crosta, ele é como burrágica. Essa aqui é a melhor mistura para limpeza que existe. Ficou branquinho. Olha só como que removeu a sujeira aqui. Está menor. A crosta, a sujeira, a gordura que tinha nisso aqui, saiu tudo. E fica um brilho muito intenso, né? Fica um brilho maravilhoso, um brilho forte, né? O branco aí começa a aparecer, porque a gordura que encobriu o branco, começa a ser removida com a ação aí dessa mistura mágica. Quando você joga ela, a sujeira vai embora. O efeito do bicarbonato já começa a agir, a nossa misturinha aqui já começa a aparecer aí. É o segredo das dinheiristas aí. Que legal, que misturinha potente, hein? Nossa! Olha a cor que estava no seixão, você percebe? O seixão estava em fundo, né? Olha só como ficou branco o nosso chão e olha o encardino que saiu. Sim, quanta sujeira! Então olha só, já vou jogar aqui também no meu vaso aqui, né? Não tinha deixado ele... O produto já ficou agindo. Então olha só o branco que está aparecendo. Olha só como ficou branquinho o nosso vaso, ó. Lembra como é que ele estava todo encardino? Sim. Olha só o branco que apareceu, olha só. Sim, olha o brilho. Então, essa misturinha é muito boa, é a melhor misturinha que as dinheiristas usam. Esse aqui é o segredo das dinheiristas. Ficou novinho. Nossa, uau! Qualquer banheiro fica novo se você usar essa misturinha. Esse aqui é o segredinho das dinheiristas. Ele funciona e olha só, você pode ver aí o vaso, como é que ficou branquinho. O banheiro ficou branquinho, o vaso ficou brilhando, a pia ficou brilhando e ficou tudo branquinho e cheirosinho. Esse perfume aqui é um perfume bem agradável. Ficou um banheiro cheiroso, ficou um banheiro limpo, usando aí uma mistura caseira, fácil de fazer aí. Tá certo? Não gastei 10 reais e deixei meu banheiro limpinho e branquinho e cheirosinho. Então, é o segredo das dinheiristas. Faça na sua casa e você vai adorar essa mistura aqui. Qualquer banheiro fica novo e perfumado usando essa mistura.